Se vocês são os protetores do nosso universo, o futuro depende de nada menos do que o sucesso absoluto. Achas que alguém deu conta? Este outono, já está na hora de aprenderes a fazer as coisas à maneira Skyland. Tragam os mausões. Os Skyland. A Latina. Spyro. Vamos divertir-nos. Stelthelf. Ei, o que é que estás a fazer, Stelthelf? Estou a fazer isto, isto e mais isto. Todas muito parecidas. Eroptor. Alguém parece maldisposto? Acordaste com uma espécie de fora do vulcão? Eu não estou maldisposto! Isto é maldisposto. A sério, meu? Irão enfrentar os seus maiores inimigos. Larcão, achas que são acessórios a mais? Os acessórios nunca são a mais, senhor. Para salvar o mundo. Skylanders, unam-se! Uma série original Netflix. Ora, ora, tinha de aparecer o Angry Bird. Não sei o que isto quer dizer. Quer dizer, temos de agir depressa. Não podia ter dito isto tudo sem a cena das mãos. Academia Skylanders. Fiz! Um membro com cabeça de banana. Isso agrada-me. A tua cabeça é comestível? Vamos descobrir. Bem, calma, Pop.